Acorda! Acorda! Apasta-te! Eu ia em direção à luz! Tu puxaste-me e eu voltei e aqui estou! Tu salvaste-me a vida! Sim, eu sei. Bem, não é assim nada de muito especial. É muito especial! Olha, eu quase caía naquela queda d'água! Espera... Na minha cama? Como é que a minha cama veio parar ao rio? Ah, sobre isso... Na verdade... Pôs a tua cama na água.